Então, não se enganem com o ranking ruim da equipe búlgara não. E aí vem o primeiro ponto da Bulgária no erro de saque da Danilins, 5x1 Brasil. A Bulgária que venceu o Porto Rico por 3x7x0. E a seleção brasileira ontem também conseguiu a sua vitória de virada 3x7x1 sobre a República Dominicana. Aí Danilins chamando a Sheila na entrada de rede. Amorteceu no bloqueio e a equipe búlgara vai tentar o contra-ataque. O Brasil conseguiu ali a defesa, veio a Fernanda Garay, brigou uma vez, duas vezes. Bola foi para o lado búlgara, tapinha praticamente de graça. Só que quem levanta é a Fabiana para o ataque da Fernanda Garay. Batendo o bloqueio, empurrou para o outro lado. O ponto mais escutado que termina indo para o lado da Bulgária. Com o ataque no fundo da quadra, Gabi não conseguindo fazer a defesa, 5x2. É o ataque da canhota Nicolova, que é a oposta da equipe, jogadora muito jovem, tem apenas 20 anos de idade, 1,85m. O segundo da Bulgária tem uma boa geração. No passe da Gabi, na mão da Danilins, que trabalhou ali a bola de tempo com a Fabiana e acabou dando certo. Os destaques da equipe búlgara são a Vasileva, muito conhecida aqui do vôleibol brasileiro, já que defendeu a equipe do Zé Roberto Guimarães na última temporada, o time de Campinas. E a central, Filipova, jogadora também conhecida internacionalmente para jogar no Faquel da Rússia nessa temporada. A Strachimira Filipova. Na ponta, pegou ali no bloqueio. O Brasil pode trabalhar essa bola em suspensão. Levantamento da Danilins para o ataque da Gabriela, da Gabi. O bloqueio estava ali. Só que a bola tocou no bloqueio e pingou fora, né? O ponto é do Brasil. Houve uma reclamação da equipe búlgara, que a bola supostamente teria tocado na Gabi, mas não tocou, foi direto para fora. 7 a 2, Brasil. Aí Fernanda Garay. Chegou baixo ali, o levantamento veio de manchete, o ataque forte. Não teve defesa. Nicolova comemorando. 7 para o Brasil. 3 para a seleção da Bulgária. Daqui a pouquinho, informações da semifinal do Masters League de Montreal. O saque em viagem, mas sem muita força. Saiu ali o passe certinho. Tapinha da Sheila para o outro lado. Tem um ataque agora da Bulgária. Triplo do Brasil para amortecer. Jogou para o Alta Fabiana. Dani Lins. Vem a Sheila. Bloqueada, Sheila. Primeiro ponto da Vasileva. Mão esquerda na bola, marcando a paralela da Sheila. José Roberto Guimarães. Estrador brasileiro com 59 anos de idade. Único esportista do Brasil, tricampeão olímpico. É a imagem do ponto da Vasileva. O passe da Camila Bright, vem o levantamento. Gabi atacou a bola, bateu no bloqueio e voltou. Agora pelo meio com a Fabiana para o Brasil conseguir derrubar essa bola. Oitavo ponto, 8 a 4. Paradinha técnica. É tempo para a gente dar uma olhadinha na semifinal do Masters League de Montreal. No duelo de canadenses. Eusébio Rezende. Muito bem, Eduardo Moreno. Estamos aí com o ex do Minus Raul Nietzsche confirmando o serviço. 6 a 5, Raul Nietzsche. 237 quilômetros por hora o saque do Raul Nietzsche. 6 a 5, Raul Nietzsche, nesse terceiro set. Jogo equilibradíssimo nessa primeira semifinal do Masters League de Montreal na temporada 2013. O que você acompanha no Sport TV 2 é logo mais a partir de 9 da noite, a hora brasileira no Sport TV 2. A segunda semifinal que promete muito Rafael Nadal e Novak Djokovic. Você vai acompanhar ao vivo no Sport TV 2. O jogo do Brasil começou, está em andamento. E a qualquer momento estaremos de volta aí para a definição deste jogo entre Milus Raul Nietzsche e Vazek Pospicil. Eduardo Moreno. Muito obrigado, Eusébio Rezende. Está de olho no tênis no Masters League de Montreal. No Canadá e duelo de canadenses, hein? Para ver quem vai enfrentar o Nadal ou Djokovic. Já, já tem mais Eusébio Rezende trazendo para você os detalhes dessa semifinal que você vinha acompanhando aqui no Sport TV 2. E a partir de agora a gente está curtindo aqui o Grand Prix de vôlei, a Seleção Brasileira Feminina em ação. Ataque da Fabiana. Um ataque forte, agora sem defesa. Uma pancada dada da Nicolova oposta à Búlgara. Para tentar tirar a diferença, o Brasil começou atropelando, Marco. É, a Nicolova é o principal pontuador da equipe Búlgara. Caiota, sempre mais difícil de ser marcada. Chegou ao seu terceiro ponto. Pelo Brasil, a Fabiana também tem três pontos. Bola na mão da Damilins pelo meio. Jus. Com a Jusceli ali pelo meio de rede, que veio para o jogo. E virou a sabolataia Jusceli. Jusceli, que é a central brasileira, e mais pontos marcou no Grand Prix. Entre ela, a Denise, que veio jogando, e a Fabiana, que está como titular agora, é que mais se destacou até agora. Percepção de toque. Bloqueio brasileiro estava ali. Primeiro levantamento da Kikipovo. Olha o bloqueio. Só que a bola vai embora. A tentativa ali do bloqueio brasileiro, o ponto é da Bulgária. A diferença cai para três. Lembrando que o Brasil chegou a fazer cinco a zero. Esse é o técnico da Bulgária, o italiano, Marcello Bondanza. Agora, Nicolova sacando. Não oposta, sacou. Vem a bola complicada para a Damilins. Uma desatenção na cobertura. Quando a recepção não funciona, já se faz necessária a presença da cobertura. Jogadores que vão embaixo do bloqueio na expectativa de um recurso que a Dani tentou, mas a cobertura não acompanhou. O Brasil, que é o maior campeão na história do Grand Prix, são oito conquistas. Olha aí o bloqueio, aparecendo mais uma vez. O bloqueio da Bulgária. E encosta no placar nove a oito. Novamente com a Vasileva. Dos três pontos de bloqueio da equipe Bulgária, esse foi o segundo da Vasileva. E agora, no simples, pegando a China da Jusceli. O cara voltando melhor aí, depois da paradinha técnica ali. A paradinha do oitavo ponto. Ela foi para o lado da Bulgária. Agora tem a chance do ponto de empate. E não desperdiça. Com a Filipova, botando para baixo. Está tudo igual o nove a nove. Que grande levantamento da Kit Povo. Uma bola difícil. Deixou sem bloqueio a grande estrela do vôleibol da Bulgária. Central Filipova, que inclusive é a capitã da equipe. Sacando o Nikolova. A recepção vinha ali da Fegaraia. Bola pingada. Cobertura chegou. Vamos ver a Bulgária atacando. O ataque foi direto para fora. E o ponta do Brasil. A Bulgária teve a chance de virar o placar. Impressionante depois do Brasil fazer 5 a 0. A Bulgária teve a chance agora de virar. Só que atacou para fora. Sacando a Gabi. Kit Povo fazendo levantamento. A bola amorteceu no bloqueio. Pegou a Camila Bright. Dani Lins levantou na ponta para a Fegaraia. Buscou no corredor. É ponto do Brasil. 11 a 9. A Gabi é a maior pontuadora do Brasil na competição. Ela aparece em quarto lugar nas estatísticas entre as principais pontuadoras do Grand Prix. De novo vai a Fernanda Ganay. Colocou lá no fundo da quadra. Gabriela sacando. Mas feito ali pela... Abadzeba. Conseguindo agora bem um ataque. A seleção búlgara 11 a 10. Que é uma boa seleção. Começou respeitando demais a seleção brasileira. Por isso levou os 5 a 0. Mas como eu disse. Ocupa a 43ª posição no ranking mundial. Mas tem boas jogadoras espalhadas por grandes clubes da Europa. É o caso da Filipova. E o caso da Vasileira. E sacou nessa... Fez esse serviço. Olha só que pancada ali da Jusceli. A bola voltou. Ela conseguiu impressionante defender a Bulgária. E agora conseguiu explorar o bloqueio da Jusceli. Bateu para o alto. Bola bem batida. A manhã no bloqueio duplo estava na expectativa dessa China com a Jusceli. Usou o recurso. Como você bem disse. Bateu para cima. Conquistou o ponto. E vai sacar agora a Jusceli Barreto. Sem forçar. Mesmo assim o passo saiu ruim. Vamos ver o ataque. Fernanda Garay defendeu. Voltou para o lado búlgaro. Kittipova. Mandou para o alto. Veio o ataque. Com desvio. A bola saiu. Um ataque ali da Rabatzeba. O ponto é búlgaro. Jogador é do Rabita Baku. Do Azerbaijão. Que é uma das principais equipes do vôleibol europeu. Rabita que inclusive tentou levar o Paulo Coco. Assistente do Zé Roberto Guimarães. Para trabalhar como treinador por lá. O Paulo Coco preferiu continuar em Campinas. Onde também assistente do Zé Roberto Guimarães. Sacana Filipova. Em cima da Fegaray. Olha só como o passe foi complicado. E na bola de cheque. A Bulgária. Empata a partida. No décimo segundo ponto. Tudo igual nesse primeiro sete. Doze a doze. A Estraschimira Filipova. Tem a Filipova também. Que é líbero. A Maria Filipova. Dani Lins. Levantou. Fegaray. A pancada característica da Fegaray. Conseguindo virar essa bola para o Brasil. A defesa tentou ali. Mas a bola foi embora. O Brasil é o 13 e 12. E o Grand Prix que acontece desde 1993. Conta nesse ano pela primeira vez. Com a presença da Bulgária. Uma seleção estreante no Grand Prix. No levantamento. Bloqueio do Brasil. Estava ali. Tenta salvar essa bola aí da Bulgária. Conseguiu. Mandou para o outro lado. Vamos ver o Brasil. Agora trabalhando. Vem o ataque da Xenia. Para conseguir a virada. Aliás foi para fora. Virou. Mas a bola foi para fora. Então a Bulgária empatou. 13 a 13. A Xenia que ainda não pontuou nesse primeiro set. Aí a Xenia. Vem como é importante para o Brasil a Xenia. Levantamento de manchete da Dani Lins. Xenia Danal mandou para o outro lado. Lá vem o levantamento. Estouca. Claríssimo. Essa tentativa de levantamento da jogadora Bulgária. A Ruseva. É a Holly Blalock. Que é a primeira árbitra da partida de hoje. Não anotou. Na partida de ontem contra as dominicanas. A árbitra que é a segunda hoje. Wang Hao também demorou a marcar esse tipo de infração. Agora vem o Brasil atacando ali. Descendo o braço a Fegaray. Sexto ponto dela. É a maior pontuadora do jogo até agora. E aí o Zé Roberto. Passando ali. Passando as orientações ali o Zé Roberto. Fala complicada e mesmo assim passou. O levantamento ali da Kitipova. Não estava legal para atacar. A Ruseva ainda conseguiu dar o tapinha. A bola pingou na quadra brasileira. Olha lá. Não está legal para atacar. A Dani Lins demorou a subir para fazer a cobertura do seu bloqueio. Sacando Dobriana Rabatzeva. Camila Breit. Passa e complicou. Vem de graça para a Bulgária. Kitipova trabalhou na bola de primeiro tempo. E a Bulgária vira mais uma bola. Já virou o jogo. Já virou para a cara. Abriu vantagem. Dois pontinhos de frente. Bulgária está na frente. Tempo técnico. Vamos dar uma olhadinha na semifinal do Masters 1000. Eusebio Rezende. Muito bem, Eduardo Moreno. Estamos no tie-break do terceiro set. Sacando ali o Pospisil com 3 a 2 para o Milos Aulnit. Jogo duríssimo. Jogo muito equilibrado. Nesta primeira semifinal do Masters 1000 de Montreal. Temporada 2013. Olha, desde 1958 um canadense não joga a final deste torneio. Sacando o Pospisil. Aí, errou no forçado do Raunit. 3 a 3. Vibração do Pospisil. Placar de 3 a 3. Já estaremos de volta com a definição do vencedor dessa primeira semifinal, Eduardo Moreno. Obrigado, Eusebio Rezende. Está de olho na semifinal. Lembrando que a outra semifinal é Nadal e Djokovic. 9 da noite. Você vai ver ao vivo no Sport TV 2. Está bem de graça para a seleção brasileira. Buscar e encostar no placar. E deu certo. Na bola de tempo com a Fabiana, Marco Freitas. Tem sido uma ótima opção. Foi a quinta vez que a Fabiana recebeu uma bola pelo meio e a quarta vez que ela apontou. Fabiana. Opa, certinho. Olha pelo meio o bloqueio do Brasil. Agora marcando com a Jusceli. Destaque absoluto do Brasil na competição nesse fundamento. A Jusceli aparece em terceiro lugar nas estatísticas. Aliás, hoje nós temos dois destaques nesse fundamento. A Filipovic aparece em segundo lugar. E a Jusceli em terceiro nos bloqueios. Estou falando das estatísticas da Federação Internacional do Grand Prix. Fabiana. Não é pena errar esse saque aí. O Brasil buscando virar o placar. Morrendo ali o saque a Fabiana sem forçar. Tentou talvez a bola mais curtinha ali. Ela morreu na rede 17 e 16, Bulgária. A Jusceli cometeu dois remos de saque. O primeiro foi com a Dani Lins. A equipe búlgara ainda não errou nesse fundamento. Vai para o serviço agora a Zarcova. Entrou agora a Zarcova para sacar. É o serviço em cima da Fegarai. Bola pelo meio de velocidade com a Jusceli. Vira mais uma Jusceli. O Brasil empata 17 e 17. Um bom pequeno momento de pressão do sete. A recepção está nas mãos da Dani Lins. Por isso ela insiste com as bolas de velocidade pelo meio de rede. Vamos contar com um bom saque da Sheila. Para o Brasil voltar a desarticular a recepção da equipe búlgara. Capricha aí Sheila. A recepção foi de toque. Levantamento. Triscou ali no bloqueio. A Sheila ainda conseguiu salvar. Levantamento meio de manchete. A bola de graça agora para a Bulgária. Um pouquinho afastado da rede. Bola tocou na fita. Dani Lins salvou. Foi buscar ainda a Sheila. Mandou para o outro lado a Fegarai. Mais uma chance aí para a Bulgária. Pega no bloqueio. Volta. Trabalha o ponto de novo da Bulgária. Levantamento ruim. Nenhoa que tipou. Veio o ponto é brasileiro que está na frente. O Brasil de novo. Levantamento horrível da jogadora Bulgária dando um ponto no Brasil. O grande lance foi esse da Sheila. Que linda defesa. É um fundamento que ela insiste mesmo em evoluir. Talvez seja o seu pior fundamento. Mas a cada temporada ela demonstra essa evolução. A Sheila é uma jogadora muito dedicada ao treinamento. Por isso não é tão difícil assim de se desenvolver. E a Sheila. 30 anos de idade. Vai para o serviço. Importantíssima ali a Sheila. Para salvar aquela bola e acabar com o ponto brasileiro. Ponto para passar à frente. Fegarai fez a defesa. Bola vai de graça com a Camila Bright passando para o outro lado. Kitipova levantou na ponta. Que pancada ainda a Nikolova para virar essa bola. Quinto ponto dela. A jogadora mais utilizada. E a que aparece com mais destaque na equipe búlgaro. Muita espera da Vasileva. Mas é a Nikolova. Jogadora interessante para o mercado. Inclusive mercado nacional. Há pouco tempo não tinha time. Tem apenas 21 anos de idade. Uma canhota de respeito. Aí ela. Emília Nikolova. Levantamento. Gabi. Batendo o bloqueio. Voltou. Dani Lins insiste com a Gabi. Atacou. Mas atacou para fora. E olha. Na semifinal do tênis. Na Master's Mood de Montreal. Deu o Raonic. As parciais vencendo portanto com o tie-break. O Raonic. Eliminando portanto o Pospisil. Nesse gola de canadenses. Vai para a decisão Raonic. Daqui a pouquinho a gente mostra o ponto final para você. A outra semifinal será Rafael Nadal e Novak Djokovic. Também ao vivo. A partir de nove da noite. A China põe em jogo. A bola da Gabi lá para o outro lado. Vamos ver o trabalho agora da Bulgária. E trabalhou bem na China atrás. Ali com a Filipova. Filipova que apesar de búlgaro. Desde muito jovem. Foi treinado pelo lendário treinador russo. Nikolai Karpol. E é ele que inclusive. Aquele que era calminho. Passando as instruções. Passou a ser treinador. Empresário. Que não é lá muito ético. Mas de qualquer maneira. É ele quem comanda a carreira da Filipova. Que hoje joga no Fakiel. Que é uma das grandes equipes do vôleibol russo. Sacando agora a Desislava Nikolova. Olha o trabalho ali da Juscelia. Atacou em cima do bloqueio. A bola foi para fora. O ponto é brasileiro. Dura igual 20 a 20. Esse é o Grand Prix de vôlei para você. Direto de Maia Guês. Cidade de Porto Rico. Que é a sede desse grupo. O Grupo G. Na segunda semana do Grand Prix. Um erro no levantamento bom para o Brasil. A bola veio de graça. Dani Lins fez o levantamento. Fê Garay. Grande bola da Fernanda Garay. Porque o bloqueio antecipava a posição para a sua marcação. Passe contra-ataque da Sheila. Foi muito rápido. Dificultou inclusive o aproveitamento da bola rápida de meio. Agora o italiano Marcelo Abondanza perde tempo. Vamos então para o Masters 1000 de Montreal. Com você, Eusébio Rezende. Muito bem, Eduardo Moreno. Vamos ao ponto final do jogo. 6 a 4 no tie-break. Match point, Raunit. E ele fechou o jogo de maneira sensacional. E botou tudo para fora ali. 2, 7 a 1 para cima do Vazek Pospisil. O Raunit está na final do Masters 1000 de Montreal. Temporada 2013. O abraço ali do treinador Ivan Libetite nos pais. O Raunit está na final neste domingo, 4 da tarde, ao vivo, no Sport V2. Enfrenta o vencedor de Rafael Nadal e Novak Djokovic. Eduardo Moreno. Grande Eusébio Rezende, legal, mostrando para a gente, portanto, aí o ponto final do Raunit. Nadal e Djokovic, ao vivo para você. Daqui a pouquinho, a partir de 9 da noite, volta Eusébio Rezende, volta o Dasu Campos. Trazendo tudo para você de Nadal e Djokovic. Aqui Brasil e Bulgária, jogo duro para o Brasil em 21-21. Lembrando que o Brasil, Marco Freitas, começou com 5 a 0. Mas permitiu a reação búlgara. E o jogo está equilibrado. Laika. Só o primeiro set para você. Preocupado, Aleusébio Roberto. Pingou dentro. Direto para o chão, ex da Bulgária. Alguém cantou errado para a Gabi. Ela estava preparada para receber de toque. Era como ela recolhe as mãos. Fui na onda de alguém. Alguém cantou a bola fora e ela acreditou. Bola dentro, contra a da Bulgária. É como fizer Roberto Guimarães. Parou o jogo, pediu tempo. Porque essa bola caiu imensa nessa altura do 7-22-21. Vamos ouvir. Segura. Fora que tem o jogo, galera. É, algum descuido ali na recepção. O Brasil ontem, contra a República Dominicana, também levou dois pontos de saque com esse tipo de precipitação, né? Chamado golpe de vista mal feito. Tem muito jogo ainda. Tem tranquilidade. Essa virada de bola é importantíssima para a seleção voltar a forçar o saque. A última passagem da Dani Lins pela rede. Na sequência, a rede de bloqueio do Brasil é muito boa. Sacando a Filipová. A recepção do Brasil conseguiu pegar com a Gabi. Vamos ver a Fegaray. Tentou a largadinha, teve cobertura. Olha a chance da Bulgária. Pegou no bloqueio. Foi embora. Abre dois pontos importantíssimos a Bulgária. 20, 3, 21. Comemoração aí das búlgaras e o Zé Roberto parou de novo. Toda hora, tanto a levantadora como a canhota, elas estão embaixo. A gente não falou no vídeo para largar para dentro. Se for largar para atirar, ela está a posição 4. Então, porra, o que nós estamos fazendo no jogo? Vamos pensar, né, galera? Senão vai acontecer isso aí. A gente vai fazer toda a estratégia errada. Tem acontecido com alguma frequência nas partidas do Brasil. Essa seleção mesclada que vem encantando a todos, com novidades para essa temporada, tem reagido muito bem. Mas não é legal correr tanto risco no primeiro sete como tem corrido em outras partidas. O Zé Roberto chamou a atenção para as largadas. Segundo ele, um trabalho de vídeo feito antes da partida, né? A preparação tática do jogo. Jogou a largada, era para ser feita de outra forma. Saca a Filipova de novo, sem forçar. Bola com a Fabiana, bateu, voltou. Jogou para o alto a Sheila. Fegaray! Venha, Fegaray, para achar ali o espacinho. E mandar a bola no chão. Frieza da Fernanda Garay, hein? Ataque na meia-força, o momento mais importante desse primeiro sete. O Brasil tem três atacantes na rede. Significa que o Brasil tem um bloqueio pesado contra o ataque duro. Caprichão no saque, botar a bola em jogo. Para trabalhar a rede, vamos ver. O duplo está subindo, amorteceu. Pegou a Camila Bright, Dani Lins. A bola da Gabi empurrando, tentando a largadinha. Olha o bloqueio pegando de novo. Fabiana, quem levanta? Chamou a Gabi, mas ela atacou para fora uma pena. O primeiro foi a Dani, que tentou uma bola de meio fundo com a Gabi. Que está em uma fase fantástica. Mas na partida de hoje, a gente tinha marcado um pontinho. A Xeira está na saída inteira para receber. Teve duas chances para receber e tentar empatar o primeiro sete. Mas infelizmente não foi acionado. Agora tem o sete ponto a Bulgária. O Brasil não pode mais errar no sete. Levantamento. Aí, Xeira ataca, para no bloqueio. E a Bulgária vence o primeiro sete. 25 a 22. Lembrando que o primeiro sete começou com o Brasil abrindo 5 a 0. Deu o Bulgária 1 a 0 no jogo. Muito importante para o vôleibol brasileiro. Investindo bastante tanto no masculino como no feminino. E não contratam jogadores estrangeiros. Vem a bola para a Gabi. Vem a Gabi. A vizinha aqui ontem fez 25 pontos na vitória contra as dominicanas. Fez um partidaço. Hoje demorou um pouquinho para entrar no primeiro sete. Esperamos que nesse segundo ela jogue com toda a alegria e naturalidade que ela vem apresentando. Vamos ver a Xeira. Tá na cara de 7 a 5. Não pode deixar a Bulgária encostar como aconteceu no primeiro sete. Bloqueio. Bloqueio do Brasil. A bola ainda bateu ali na Líbero. Na Líbero da Bulgária. E teve jogo para o Brasil. O Brasil conquistando na sequência o oitavo ponto. E o Brasil com o Gabi no segundo sete. Agora é impressionante a agilidade da Gisele. Ela fez o ponto de bloqueio. Na sequência fez a própria cobertura que deu origem ao contra-ataque finalizado pela Gabi. Por favor, se espingete o paloneto, espingetelo qua, ok? Se não picchiamo, como estamos fazendo? Alto, alto a girar. Em um ou em dois. A canhotinha. Só vamos fechar a segunda passarela. Nesse é a última da cadeira direita. Não vamos nos preocupar. Elas estão jogando mais com a rede que com o fundo. Tá, Júlio? Galera, é bem na Europa a pressão do nosso só. Vamos abrir a pontuação. No oitavo ponto ali, os dois técnicos falando. Primeiramente viu lá o Martela Bondanza, depois o Zé Roberto Guimarães. Eu lembro a você que amanhã tem mais Brasil no Grand Prix. Amanhã o Brasil vai pegar as donas da casa. Amanhã o Brasil enfrenta a seleção de Porto Rico. Ao vivo também, no mesmo horário. A partir de seis da tarde, horário de Brasília. No Esporte V2. Brasil vai vencendo esse segundo sete por oito a cinco. Sacou a Sheila. Passa ali da Maria Filipova. Kittikova levantou. Defesa do Brasil com a Sheila. Mais uma tentativa da Bulgária. Bola na pequena diagonal. Conseguindo virar essa bola. É, Vazileva. Conhecidos brasileiros, como nós já dissemos. Tem 23 anos de idade. Moreno chegou no voleibol italiano com 17. É muito comum jogadores da Romênia, da Bulgária, onde as ligas não são muito fortes, iniciarem sua carreira profissional no voleibol italiano. É o levantamento. Para a Gabi. Uma pena. Tacou direto para a Fona. E vai sacar agora a Ruseva. Central aí da Bulgária. Ruseva sacou. A bola chegou pesada ali. Vem levantamento para a Gabi. Desce o braço a Gabi. Mas acaba errando outra vez. Dois erros consecutivos. E da mesma forma, né? A bola aqui na entrada da rede. E ela atacando direto para fora. Tudo igual, hein? Tirou a diferença a Bulgária mais uma vez. 8 a 8. Lembrando que a reação da Bulgária no primeiro sete começou justamente depois da parada do oitavo ponto. As bolas rápidas têm sido as bolas mais eficientes. A equipe da Bulgária tem um bloqueio pesado. Um bloqueio muito alto. A média altura da equipe Bulgária é muito mais significativa do que a da equipe do Brasil. O Brasil precisa trabalhar com velocidade. Agora, para isso, precisa estabilizar a sua recepção. A bola, eventualmente, sai da rede e dificulta a Dani Lins. Por isso, a pressão aumenta para as ponteiras e a dificuldade também. Sacou ali a Gabi. 19 anos apenas. 1,76m. Mas sobe muito a Gabizinha. Levantamento para a Fê Garay. A defesa da Maria Filipova. Levantamento na ponta. A bola espetada. Ficou mais para a Dani Lins. Importante continuar o contra-ataque. O Brasil teve a chance de contra-atacar. Não conseguiu. No erro da Bulgária, o Brasil abre dois pontos. É um jogo muito complicado, até pela falta de conhecimento da equipe búlgara. É uma novidade aí, né? Primeira participação da Bulgária no Grand Prix. Vem para o alto. Largadinha. Mergulhou bem a Camila Bright. Fê Garay bloqueada. Na volta, quem salvou foi a Gabi. Fê Garay de novo. Empurrou para o outro lado a levantadora. Aqui, Tipova, foi quem salvou. Bola vem de graça para o Brasil. Vem curtinha, mas veio de graça. Levantamento da Dani Lins. Um ataque da Gabi na bola de meio fundo. Outra defesa. Bom rali. Bloqueio do Brasil. Mas a bola pingou na quadra brasileira. 10 a 9. Mas o Cielo lamenta. E quem vai para o serviço é a Emília Nicolova. Aqui em cima da Gabi. Saiu o passe. Deu o Lins. Fê Garay. Bloqueio. Bloqueio da Bulgária. Está tudo igual 10 a 10. Bola encurta. Tem que acelerar a passada e escapar para a paralela. Ela pôs na diagonal. Está Estrasmira Filipova. A segunda bloqueadora mais importante da competição. Considerada uma das melhores bloqueadoras do mundo. Sacando de novo Nicolova. Direto para fora. Segundo erro de saque da Bugari. Segundo erro de saque da Nicolova. O Brasil também tem dois erros de fundamento. Um com a Dani. Um com a Fabiana. Ainda no primeiro set. Mundial de atletismo. Amanhã o Brasil continua mostrando todos os seus... O Sport TV continua mostrando todos os detalhes para você. Participação do Brasil e tudo mais. A partir de 10 da manhã. Horário de Brasília. Fique ligado. É tudo ao vivo. Só aqui no Canal Campeão. É o Cegado Mundial de Atletismo. Bom saque da GCL. Moreno. Muito bom saque. Entre as ponteiras passadoras. A Vasileva e a Rabadzieva. Vai mexer, hein? Parece que o técnico da equipe Búlgara não gostou do comportamento da Vasileva. E está entrando a Karacheva. Que é a outra ponteira da equipe. Para certamente estabilizar a recepção da sua seleção. Uma dúzia ali. Maria Karacheva. Vamos ver. Vamos lá. Espetaram na rede. O levantamento justamente para ela. A Karacheva teve defesa brasileira. Vem o ataque. A Fegaray que estava marcada. A levantadora Kit Pova. E a central a Filipova. 6x3 para a Búlgara em bloqueios. A equipe Búlgara mais eficiente. Pelo menos até agora. Nesse fundamento. Danilins. Chamando a Sheila. Vem o ataque. Teve defesa. Olha o bloqueio ali da Danilins. Esperto ali na rede. Mais um ataque. Bloqueio. Toque na rede do bloqueio brasileiro. Segundo a arbitragem. que entendeu o toque da Fernanda Garay. As jogadoras reservas aplaudindo. Sorriso aberto. Gostando. De mais uma reação da Búlgara. No 7. 12x12. Ficou difícil ali nessa China atrás. Ali para a Fabiana. Vamos ver agora no bloqueio. Toque no bloqueio. Vai para fora. A Búlgara passa à frente. 13x12. Uma parcial de 5x2 para a equipe Búlgara. Obrigando José Roberto de Maranjo a parar. Para reorganizar a seleção brasileira. Que caiu na sua virada de bola. Caiu portanto o Zé Roberto. Ainda está ouvindo. Fê. Ela até é. Mas ela está esperando você. Só para fazer isso aqui. Jogando para dentro. Na sua tirada. Pega o Búlgara. Vem para cima. A segunda ficou. E deixou colocar aí galera. Bora, bora. Se a gente não está para cima. Saque em tudo. Está muito devagar ainda. Vem, não, não. Sabe as palavras. A equipe brasileira. Como eu disse. Enfrenta uma seleção pesada no ataque e no bloqueio. Para poder desarticular tudo isso. O saque é muito importante. As largadas bem feitas. Fazer o jogo cair por um pouco mais de malandragem. De manha. Trocar pancada. Encarar na base da força. Não é bom para o Brasil. Que enfrenta uma seleção forte. Cheira, deixa a quadra. Até então não havia pontuado. É bom que se diga. Por isso a Munique entra em quadra. E em seu lugar. A Munique que até a partida de ontem era titular da seleção brasileira. A gente não tem isso. 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 Explorar o bloqueio. Mas não tocou no bloqueio. Foi para fora. 14 e 12. Décimo erro do Brasil. O quinto de ataque na partida. Enquanto isso a equipe Bura cometeu apenas seis erros no jogo. Toca ali na rede. Brasil ainda conseguiu pegar. Fabiana empurrou no bloqueio. A bola voltou. Camila Bright. Para a Fegara. Na meia força. Na manhã. Na habilidade. No recurso. É assim que o Brasil tem que enfrentar uma seleção que é pesada no bloqueio. Pesada no ataque. Está com confiança no jogo. Porque até agora domina a partida. Tranquilidade. Assim como foi na partida de ontem. Isso faz necessário para o Brasil reverter um quadro. Porque bola tem para isso. Daniel Nins. Por porco. A bola acabou saindo. Estou até com muitas dúvidas se realmente a bola foi fora. Um lance bem duvidoso. Vamos tentar tirar dúvida com essa imagem da TV Porto Riquenha. No fundo da quadra ali vai ser o mais difícil. Para mim foi dentro. É bem difícil. Que ficou lenta. Transmissão. A gente mais uma vez repete da TV Porto Riquenha. Você deslocou ali a Daniel Nins para fazer o levantamento. Vem o ataque da Munique. Teve defesa. Bloqueio do Brasil. Fabiana. De novo. Estava precisando desse bloqueio. Nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai ver de novo aquele lance. Nós vamos recuperar aqui para você essa imagem. naquela bola que foi marcada fora. Mas foi esse. Foi esse do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Olha a Munique. Mandou para o outro lado. Sem muita força. Brasil pega de novo. Brasil pega de novo. Dani Nins chamando a Munique. Bloqueio marcando. Levantamento da Gabi até atrapalhou ali um pouquinho. Mas conseguiu levantar. E o Brasil virou. E o Marcelo Abondanza ficou reclamando de uma evasão por baixo do ataque brasileiro. Olha o desespero dele na segunda árvore. A senhora Wang Hao da China. Mas fato é que a Fabiana se virou bem. Vamos tirar dúvida agora. Vamos ver se houve mesmo a evasão por baixo. Não, não houve. Ela não passou com o pé todo. Não atrapalhou a adversária. Jogada legal. Um ataque da Fabiana ali para a Viena. Bola importante para o Brasil. 15x15. O Brasil buscou um empate. Camila Bright. Grande defesa. Jogou para o alto. A Fegaray. Gabi. De segunda. Que bolão. Grande lance da levantadora Kitpova. Que é uma jovem jogadora. São várias jogadoras muito jovens na equipe búlgara. Kitpova tem 22. Nicoloma tem 21. Vasileva tem 23. Vamos ver aquele lance do saque. O Marco Freitas falou aqui. Eu acho que essa bola foi boa. Repetindo aí para você. É uma bola que pega na linha ali. O Banco do Brasil pedindo vibração. Pedindo alegria. Características que essa seleção tem apresentado ao longo da competição. Não só nesse torneio. Como em Mantua na Suíça. Que o Brasil venceu. Em Alice na Itália. É um Brasil que defende uma invencibilidade de 16 partidas. Uma campanha surpreendente. Como eu disse na partida de ontem. No modo de entender. Num trabalho revolucionário do Zé Roberto Guimarães. Que inicia um ciclo olímpico. Testando várias jogadoras. Porque certamente. No final dessa preparação. Ele deve juntar tudo. Para chegar a melhor seleção. Com isso ele cria uma zona de desconforto. Para jogadoras que seriam em tese as titulares. Uma saudável disputa por cada posição. E essa disputa faz com que a qualidade aumente. Para cada posição da seleção brasileira. Lembrando que nessa fase de classificação. São 20 seleções. Elas foram jogos ao longo de três semanas. Já foi a primeira semana. Essa é a segunda semana. Vem ainda aí a terceira semana. De jogos espalhados aí pelos grupos. Pelo mundo. Já já. Tem que estar um pouquinho mais. Porque o Brasil estava trabalhando ali. Não conseguiu fazer a defesa. A Bulgária. A comemoração é brasileira. Porque o ponto é do Brasil. 16 a 16. E acredite se quiser. Com 16 a 16. Esse foi o primeiro ponto de uma oposta do Brasil. Na partida de hoje. Sheila saiu sem pontuar. Monique recebeu a sua terceira bola. E agora pontuou. Que seja um ponto para abrir a possibilidade. Nas bolas de saída da rede. Sacou a Fabiana. Bola de meio. A Fabiana salvou ali com a mão direita. Foi buscar a Fegaray. Passou para o outro lado. A equipe brasileira. Mas depois. Entra nesse ataque da Bulgária. Ali entre o bloqueio e a rede. E o ponto. É da Bulgária. Vasileva está voltando para a quadra. O lugar da Caracacheva. Que entrou para melhorar a recepção. Mas a ideia do Marcela Bondanza. É crescer no bloqueio. Por isso a Vasileva está de volta. Com o sométrio 90. Bulgária na frente. 17 a 16. Dani Lins. Fegaray. Bloqueio da Bulgária. Segundo a arbitragem. A bola não passou. Lanço duvidoso. Lanço difícil. Mas fato é que a arbitragem confirma o ponto da Bulgária. Que abre dois pontos nesse segundo set. Situação delicadíssima para a seleção brasileira. A Fabiana. Sacando forte. Pegou a Fegaray. Mas o passe não saiu legal. Não está saindo legal ao longo desse segundo set. Principalmente. Abre três pontos a Bulgária. 19 a 16. E aí o técnico Zé Roberto Guimarães. Pé de tempo. É uma segunda vez o set. Que é entre seis e cinco. Vamos ver. A única coisa que a gente precisa arrumar um pouquinho. Quando vier de contra-ataque, elas vão dar no meio. Então combinado com a Júcia, ela vai queimar. E a extremidade é que vai ter que jogar com cinco. Para a gente poder defender. Tá? Agora a poçada agredindo mesmo. Bora. Um passo. Primeira coisa, o Brasil precisa estabilizar a sua recepção. Para tornar efetiva a bola de velocidade com as centrais. Liberar um pouquinho mais o jogo para as ponteiras e para a oposta Monique. Depois disso, é arriscar mais um saque. É hora do Brasil pagar para ver nesse momento de decisão do segundo set. Momentos decisivos mesmo. Vamos ver a Rabatzeva sacando mais uma vez. O passe da Gabi. Dani Lins chamando lá a Monique. Ela consegue virar essa bola. Bola importante para o Brasil. Importantíssimo para ganhar a moral. Já o segundo ponto da Monique. É boa sacadora. Quem sabe embalada pela boa virada. Ela consegue uma sequência importante para o Brasil no saque. Capricha a Monique. 19, 17. Preferiu não forçar. Vamos ver a bola aqui. Vem na ponta. Largadinha. A Gabi mergulhou. A arbitragem disse que a bola pingou. E pegou no chão também. Pegou também na mão da Gabi. Mas houve o contato com o chão. Marcação correta. A palavra aqui dessa primeira fase aqui de seleções. Cada seleção vai fazer nove jogos. Há cinco melhores na classificação geral. Vão se juntar com o anfitrião. O Japão. Na fase final que será disputada em Sapporo de 28 de agosto. A primeira de setembro. Dani Lins. Gabi. Explorando o bloqueio. Mola desvia no bloqueio. Vai embora. Décimo oitavo ponto do Brasil. O lugar é que mexeu. Colocou a Dezzi Nikolova. Uma outra Nikolova. Que entra para fazer um fundo. Uma jogadora mais baixa. Também é ponteira passadora. Entrou para melhorar o fundamento recepção. Vem ali a Gabi no ataque. Vamos ver agora lá o serviço. Aí o passe na mão da Kitipova. Olha o bloqueio brasileiro. Quase pegou. Amortece ele um pouquinho mais. Talvez a Dani Lins conseguisse chegar. 21-18. Está complicado o set para o Brasil. São três pontinhos. O problema é que já vamos nos aproximando do 25º ponto. O Brasil tem que encaixar dois pontinhos aí. Pelo menos. Para botar pressão. Levantamento. A tentativa da Fegará. E pegou no bloqueio. Olha a chance da Bulgária abrir vantagem. A bola pega no bloqueio. Não tem mais volta para o Brasil. 22-18. A Bulgária que abre agora quatro pontos. A Bulgária está sem confiança na Viraliz bola. A recepção não funciona adequadamente. Fica difícil trabalhar com a Jusceli nessa rede. A bola fica muito marcada na ponta para a Fernanda Garay. Olha só o passo. Complicou um pouquinho ali. Mas a Dani Lins ainda conseguiu. Deixar na boa para a Jusceli atacar. Milagre a Dani. Recepção muito complicada novamente. 22-19. Três pontos separando as duas equipes. Ali vem agora a Michele. Vem a Michele em quadra. Portanto, nós temos agora as gêmeas em quadra. Os jogadores começaram a carreira no Fluminense. No Rio de Janeiro. Hoje defende o Praia Clube de Uberlândia. Monique e Michele pela primeira vez, aliás, na história. O Brasil teve na sua seleção feminina. Irmãs gêmeas jogando juntas. Na mesma convocação. Na mesma equipe. Na seleção principal. Uma pena. O Brasil não conseguiu pegar. Ele se esticou todo ali, mas não fez a defesa. A principal característica do Brasil com essa seleção, que é relacionar bem três fundamentos. Saque, bloqueio e defesa. Não está acontecendo nesse segundo set, principalmente. 23 anos. 1,90m. Sacando a Vazileva. Camila Brat no passe. Tentativa ali da Fegará. Impressionante como esse bloqueio ali está amortecendo o ataque brasileiro e está dando o contra-ataque. Vamos ver agora a Dani Lins. Chamou a Fabiana. Isso que o Brasil não pode abrir, não, da jogada com a Fabiana. Que é a jogada que tem o percentual de aproveitamento que mais chama a atenção. Mas a recepção fora de posição torna o ataque brasileiro lento e facilmente marcável pelo bloqueio da Bulgária. O Brasil precisando de reação. Sacou da Dani Lins. Tem que pegar essa bola. Mas não deu. Uma pancada da Dobriana Rabatzeva. Bola para o chão. 7 points para a Bulgária. E já venceu o primeiro set, 25-22. E está prestes a vencer o segundo. As alterações aí. O técnico Martila Bondanza. vai sacar a Estraschimira Filipova. Geralmente uma bola que vem pesada, hein? Vamos ver. Vai ela sacando. Passe certinho. Dani Lins. Chamou a Fegaray. Bola para o chão. O Brasil ainda respira no 7, 24-21. É evidente que está complicado. 24-21. O Brasil não pode mais errar. O que é ali a Kit Pova, né? Anotador titular. Saído para a equipe ganha a altura na rede. Vamos ver agora a Fegaray sacando. Levantamento da Kit Pova. Vem um ataque. Boa defesa da Dani Lins. Camila Braat joga para o alto. Fegaray. Praticamente passou para o outro lado. Vem o levantamento. Vamos ver o bloqueio. Passou direto, hein? Não, tocou. Não, desviu o bloqueio brasileiro. Tocou no bloqueio do Brasil. Foi embora. E foi embora. Assim o segundo set. 25-21. A Bulgária faz 2x0 no jogo. A gente faz o intervalo. Volta na acentua mais uma vez. 8x6 para a Bulgária em bloqueios. Contativa ali do saque. Viagem. A bola para na rede. Erro no saque. Búlgaro, quinto ponto brasileiro. Mais uma vez, né? Dos cinco pontos do Brasil, dois erros de saque da Bulgária. Agora foi da Raba Dzeba. Está falando um monte ali o técnico. Martelo Abondanza. Sacando a Monique. Pelo meio. A bola desvia no bloqueio. Dá lá para pegar essa bola. Na intranquilidade. Uma bola na mão da Garay. Camila Brat com muita disposição. Acaba quebrando o posicionamento. Depois a Monique. Uma bola facílima. Não consegue controlar. Acompanha só o movimento. A confusão na defesa. Agora uma bola fácil para a manchete. A Monique tentou com a mão esquerda. Só piorou a situação. Muito fora essa bola. Um saque errado. Está dando muita sorte o Brasil nesse terceiro sete. É com essa sorte que a equipe precisa pegar o embalo e se recuperar. Três erros de saque da Bulgária. Até então na partida havia cometido apenas dois erros nos dois primeiros setes. Preocupação lá do Zé Roberto. Sete a seis. O Brasil sempre foi no oitavo ponto à frente. Nos outros dois setes. Agora não. Tomara que o final seja diferente dos outros dois setes também então. Oito a seis. Bulgária na frente. O jogo que acontece em Porto Rico na cidade de Mayagües que fica no oeste da ilha de Porto Rico. O Brasil fez a primeira semana em Campinas como anfitrião. Agora está em Porto Rico e na terceira semana estará em Almaty no Cazaquistão. E a preocupação do Banco do Brasil com a recepção. O Paulo Coco pedindo para as jogadoras estarem com as pernas mais soltas, procurando se deslocar ao invés de mergulhar para recepcionar. E esse é o primeiro ponto. Concordo com o Paulo Coco. A recepção precisa ser estabilizada. Para então o ataque trabalhar com mais velocidade, com uma variação um pouco mais rica. e o jogo naturalmente começar a entrar. Sem a virada de bola é difícil o resto funcionar. A gente tem que ganhar confiança. E a paciência tem que ser grande agora. Porque a Bulgária está muito confiante, está arriscando tudo. Principalmente no saque. Um excelente teste para o Brasil que a gente não pode perder a noção do que está acontecendo. Um momento de preparação. Um momento de construção de uma nova equipe nesse início de ciclo olímpico. Nossa, na cabeça da vasilha você não está enganado ali. No quarto erro de saque da equipe da Bulgária nesse terceiro sete. O Brasil cometeu dois nesse sete também. Olha, esse é um erro feio, né? Da Nikolova. Sabeu na cabeça da Vasileva mesmo. Oito a sete para a Bulgária. Olha a bola de segunda. Estava ligada a Monique. Salvou. Fegaray de manchete para... Pridaroit. Teve defesa. Essa bola não passou. Ficou na rede. O Brasil busca o empate. Aproveitando-se dos erros da Bulgária. Teve o erro de saque. Agora o erro de ataque. Tudo igual oito a oito. Sacamos a Jusceli. Bola baixa. E o Brasil faz três pontos consecutivos. Passa a frente. É um saque mais curto, um saque mais veloz. Botando para deslocar jogadoras muito pesadas e com pouca habilidade. Arriscou e foi premiada por isso. Caprichando de novo a Jusceli. Agora o passo foi na mão da Nikoli. Agora o bloqueio do Brasil. Nikoli. Aquele levantador. Agora a bola resbalou no bloqueio brasileiro. O ponto da Bulgária é 9 a 9. Mas o Brasil já mostrou ali a reação. Já tirou a diferença. Já virou. Tudo igual agora. E agora para o serviço a Elitza Vazileva. E o toque a Feganai. Vai para o ataque Feganai. Pancada da Feganai. No chão búlgaro. E o Brasil tem 10. E mais importante do que o ponto é a vibração. É a energia que a garota tem que passar para o grupo do Brasil. Recepcionou de toque. Essa é a postura. A bola um pouco mais alta na recepção. Não precisa deslocar tanto. Entra de toque com firmeza. E você conquista a segurança necessária para isso. Tocou na fita. E matou a recepção da Bulgária. No saque da Dani Lins. E a sorte começa a mudar também. 11 a 9. E aí é a vez do técnico Martela Bondanza. Pede tempo. O Brasil começa a ter o bom momento que precisava nesse terceiro sete. Algumas jogadoras da seleção da Bulgária já jogaram na Itália. Que é o caso, por exemplo, da Vasileva. A Líbero também. A Maria Filipova. Também jogou na Itália. Então, eventualmente, ele fala italiano. E, eventualmente, fala inglês para se fazer entender. Entender. Kitipova fez o levantamento. A tentativa ali da Filipova. Bola boa. E o ponto é búlgaro. Torcendo mais uma vez para a seleção brasileira do Brasil. Em busca primeiro da classificação para a fase final. E depois, para lutar pelo nono título no Grand Prix. A bola aqui. Ainda tenta ser salva ali pela camisa 5. Acho importante. A Rabatzeba, né? Mas não teve defesa, não. Moreno, a Dani observar bem que a equipe búlgaro está começando a pular com tudo na primeira bola quando a recepção acontece. Está na hora da Dani arriscar um pouco mais com a Monique. E esse é o momento de colocá-la na partida. Não esperar para a reta final do set. Lá na bola de tempo da Bulgária. Funcionou. É o décimo primeiro ponto. Lembrando que o Brasil na semana passada esteve em Campinas e venceu os três jogos. 3 a 1 sobre a Polônia. 3 a 2 sobre a Rússia. E 3 a 1 sobre os Estados Unidos. Um grupo duríssimo no início do Brasil. Especialmente com a presença de Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos campeão nas últimas três edições do Grand Prix. Acabou saindo. Mas é sempre bom a gente fazer a ressalva, né? De que a seleção americana é uma seleção renovada. Não sem as suas grandes estrelas. No senso de renovação, mas sob o comando de Kartkirali. E esse sim. Uma grande estrela maior da história do vôleibol. Com as suas três medalhas olímpicas. Evidentemente como jogador. 84 a 88 no vôleibol de quadra. E em 1996, com a sua medalha de ouro no vôleibol de praia ao lado do Kent Staffs. Sacou a família na recepção de toque. Kitipova fez o levantamento. Olha aí o bloqueio brasileiro. Bloqueio do Brasil. O Brasil conquista mais um pontinho. Abre 3. 14 e 11. A Monique entrando no jogo é muito importante o Brasil ganhar essa possibilidade. O Brasil até agora não teve uma oposta eficiente na partida de hoje. É importante que a Monique entre no jogo para desafogar a distribuição da Dani Lins. Kitipova. Chamou agora lá na saída de rede. O bloqueio brasileiro está ligado. Vai a Jusceli de novo. Fechou aqui junto com a Monique. Mais uma vez o bloqueio. Agora o triplo. Passou no triplo. Uma pena que a Fabiana não conseguiu a defesa. O Brasil que venceu os três jogos em Campinas. Venceu ontem. Já em Porto Rico por 3 a 1. Já a Bulgária. Na primeira fase esteve... Na primeira semana esteve em Macau. Perdeu para a China por 3 a 0. Depois venceu. 3 a 1 a Holanda e 3 a 0 Cuba. Olha pelo meio. Pelo meio. Jusceli virando essa bola. A medalha na Kitipova levantadora da Bulgária. Bola muito veloz. A Jusceli com inteligência está acelerando o seu ataque para fugir da marcação. Que está pulando o tempo inteiro com a primeira bola do Brasil quando a recepção funciona. A Jusceli rápida ali, né? Conseguiu botar essa bola no meio do bloqueio. Agora a bola. Muito pouca coisa. A reclamação não procede. Foi muito pouca coisa, mas foi para fora sim. O saque da Munique. Bola para fora na ponta da Bulgária. A Bulgária que ali na primeira fase lá com uma derrota e duas vitórias. Estreou nessa segunda semana. Com a vitória de 3 a 0 sobre o Porto Rico. E agora vai complicando a vida do Brasil nesse jogo. Olha agora o bloqueio. Transição internacional, né? Aí como a bola não passou. O sinal internacional que mostra ali a... Tentando tirar dúvida, né? Se a bola foi dentro ou fora. Não é o melhor ângulo. O escolhido ali. Brasil na frente, hein? Paradinha técnica aí do décimo sexto ponto. Hoje tem final do sul-americano masculino de vôlei. Hoje tem clássico Brasil e Argentina ao vivo no Sport TV a partir de 9h45. Está chamando atenção para a licença das bolas rápidas do meio do Brasil. Falando sobre a Fabiana, que é para partir dela para as outras. Ou seja, não pode deixar com a liberdade nem a Jusceli e principalmente a Fabiana. Ao lado do Abundanza está o Tonev. É o seu assistente búlgaro. Foi jogador da seleção da Bulgária. E foi jogador também do Campeonato Italiano. Por isso ele também funciona como tradutor da sua seleção. Vittipova. Ela deixou a bola passar e a Jusceli estava ali. Foi interessante que ela simplesmente talvez tenha tentado driblar o bloqueio, né? É, porque ela está no fundo. Deixando a bola passar. Ela até... Ah, não podia bloquear, né? Ela não poderia forçar o ataque, né? Ela poderia jogar aquela chamada bola de segundo. Por isso ela faz a finta. Ela tenta ludibriar o bloqueio brasileiro. Ela não podia atacar exatamente. Estava no fundo da quadra. Aí a bola que veio na mão aqui de Poba. Fez o levantamento. A bola bate na mão de fora do bloqueio brasileiro. O ponto é búlgaro. Nicolova. Olha o passe da Adaroite. Bola na ponta. Acabou errando aí a Fê Garay. Uma pena. Boa ali que a Fê Garay gosta de atacar. Ataca bem. Não sei se ela tentou buscar a mão de fora do bloqueio, mas errou. Acabou batendo direto pra fora. Uma pena. O Brasil podendo abrir vantagem aí, né? 17-15. Assim. Da Adaroite, levantamento e veio de trás a Monique pra virar. A primeira vez na partida que o Brasil marca um ponto de ataque com a oposta vindo pelo fundo na saída, que é uma bola muito comum pra qualquer oposta de uma grande seleção. O Brasil tá demorando em encaixar esse jogo pela saída. O jogo tá tão marcado. O bloqueio da Bulgária tá tocando em todas. Tem que abrir a rede. Efetivar a bola pela saída. Não passou, não passou. Não passou essa bola. E é mais um ponto do Brasil. Agora o Brasil tá bem. Em 19-15 o Brasil abre quatro pontos. Olha, nessa altura do sete, primeira vez que o Brasil consegue liderar dessa forma. Sete erros da Bulgária só nesse terceiro sete. Até agora. É um sete pro Brasil diferente em relação aos dois primeiros. Pediu tempo o técnico da Bulgária. Batemos também no livro, mas não é um problema. Continuamos a encroçar, mas essa banda, Blanc, quer dizer, não se veja nesse joguinho. Atenção, joguinho, joguinho, oposto, todas as vezes. Não puxa, é muito forte, não se grita. Tá misturando ali todos os idiomas. Começou com o italiano, foi pro inglês. O nervosismo faz isso. A Seleção da Bulgária, evidentemente, sente uma pressão. Enfrenta uma seleção bicampeão olímpico, com todas as experiências que o Zé Roberto tá fazendo, uma seleção que tá invicta a 16 partidas. Tá ali, muito próxima de um grande resultado. Mas uma coisa é abrir o 2x0. Outra coisa é vencer a seleção brasileira. E tem muito jogo pela frente. Um momento do Brasil. Nesse terceiro sete é o melhor na partida. Sacou a Jusceli. Aí eles vão ver agora a China ali. Um pouquinho descolada, né? Mas a Strachimira Filipova conseguiu virar. Correu, chegou na rede e virou. Essa é a Vazileva. A bola Vazileva. Vem a Nikolova. Entra pra sacar. Essa é a desislava Nikolova. Não foi pra sacar e sacou errado. Quarto erro de saque da Bulgária nesse terceiro set. Até o início de sete, somando as duas últimas parciais, ou as duas primeiras parciais, a equipe Bulgária vem cometendo dois erros nesse fundamento apenas. Essa é a seleção estreante no Grand Prix. A seleção da Bulgária. Vamos ver esse levantamento. Na ponta, buscando ali a Rabatzeva. Teve defesa do Brasil. Levantamento de manchete pra Fegaray. Pingou, mas a Bulgária pegou. Bloqueio da Fegaray. Voltou na Filipova. Saiu. É ponto do Brasil. Tá pra fora essa adrenalina. A Gabaray gritando a cada ponto, tentando contagiar seus companheiros. O Brasil viveu um momento de pressão, que é muito bom pro ano de preparação. Esse tipo de circunstância em que a equipe adversária surpreende com o jogo agressivo, com muita confiança. Abre 2x0. Exige do Brasil muita competência e muita confiança pra virar esse placar. Aí a vibração da Fegaray. O Brasil abre cinco pontos. E gritou de frente pro Brasil. Deu aquela encarada, Filipova. Deu aquela encarada, aquela vibração, olhando pra quadra brasileira. Não gostou da vibração da Fegaray antes? Qual foi o problema? A Fegaray vibrou de frente pro Brasil. Fez como tem que ser. Ela que se comportou inadequadamente. Sacando, Filipova. Passe da Camila Brat, Dani Lins pelo meio com a Fabiana. Mas há algum tempo que essa bola não tem funcionado. Eu tô falando que a equipe Búgara tá queimando na primeira bola. Tá antecipando o que a Dani vai fazer. A Dani não pode preparar a jogada antes de observar, através da sua visão periférica, a visão do bloqueio adversário. A jogadora habilidosa como ela sabe muito bem disso. Bacana, Filipova. Mais uma vez. Camila Brat no passe. Fegaray. Fegaray. Um ponto em que o Brasil necessitava, hein? Pra voltar a ter quatro pontos de frente. Imagina um ponto da Bulgária ali, né? Já encostaria. Já botaria pressão. 26 anos. 1,79m. Fegaray sacando. Vem o passe. Kitikova levantou. Vem o ataque da Rabatzeba. Mas o árbitro, a arbitragem, tá marcando o ponto pro Brasil, né? Assumei a responsabilidade porque um dos juízes de linha deu o desvio. Mas a Holly Blalock, a árbitro americana, e o desvio aconteceu, é bom que se diga. Ela não anotou. Bola pega na pontinha dos dedos da Monique. Essa imagem não é ideal, mas aquela imagem por trás deu pra gente perceber. O importante é que foi ponto do Brasil, que respira nesse terceiro set. A árbitro atrás já tinha errado pro Brasil também, né? Um ace que foi marcado bola fora. Olha, ele estendeu os dois polegares, indicando a volta do saque. Esse é o gestual característico pra repetir o saque no Brasil. Ele respira, tem que buscar concentração de novo aí, a Fegaray. Vamos ver. O Brasil se aproximando da vitória do set. Pra se mostrar vivo no jogo. Olha o erro na recepção. Entrou mal, hein? A Dezzi Nikolova, ela entrou, errou o saque. Agora errou a recepção. Certamente vai ser substituída. Erro na recepção. O Brasil encaixa de novo a sequência de pontos. E agora tem o set point. Fegaray. Outra bola complicada ali pro passe. Acabou levantando a Rabatzeba. A defesa do Brasil com a Fegaray. Bola passada de graça. O trabalho agora da Bulgária. Camila Brait, grande defesa. Joga pro alto a Fegaray. Passa pro outro lado ali a Prigaroite. E a Bulgária na sequência consegue o ponto. Pra ainda respirar no set. Mas o Brasil tá muito perto. Tranquilidade na recepção. Mais importante. Pra confirmar logo o set. E seguir com esse embalo pro resto da partida. É a chamada retomada da confiança. Sacando aí a Nenova. Passa na Fegaray. Levantamento. Vem Munique. Pega no bloqueio. Volta na Fegaray. Dani Lins chamou agora a Daroite. E ela acabou atacando pra fora. Sorte que o Brasil tem uma gordurinha pra queimar, né? 24-20. Diana Nenova. Sacou em São da Fegaray. Fez o passe. Dani Lins pelo meio. Com a Fabiana. Com a Fabiana. Não caiu essa bola impressionante. Camila Brait na defesa. Dani Lins. Pra Daroite. Ponto do Brasil pra fechar. Pridaroite. Achou o espacinho. Linda a bola, né? Acabou sendo um lindo ponto. Colocando no corredor. De novo é pra você. 25-20. O Brasil finalmente vence o sete. Diminui a vantagem búlgara pra 2x1. O intervalo é rápido. A gente volta. E a vibração do técnico Martila Bondanza. A extra Chimira Filipova. Fegaray. Dani Lins. Chamou a Gabi. E a Gabi vira. A torcida é muito grande. Pra que a Gabi vá bem. É mais importante do que nunca. A sua boa participação. Já que a recepção não funciona. Invariavelmente. As bolas são empinadas nas pontas. Que é bem diferente, Moreno. De receber uma bola escapada. Com o bloqueio quebrado. As bolas são lentas e altas. Ela é quem tá em quadra pra reforçar o bloqueio brasileiro. Principalmente reforçar o ataque brasileiro. É a Taísa. Jogadora bicampea olímpica da seleção brasileira. Uma das últimas a se apresentar para o trabalho desse ano. Ela vem agora ali de central. A Taísa aí. Ela já vai subir para esse bloqueio. Ela ainda deu um tapinha na bola. E eu acho que esse tapinha acabou tirando a cobertura. É isso mesmo. Toma a pena ali. No reflexo, enfim. No instinto. Olha lá. A descendente ela toca na bola. Tem que cantar. Ela não pode enxergar o que tá acontecendo atrás dela. Ela vai tentar botar pra cima. Quem tá chegando, se tiver inteiro, tem que falar. É minha. Ela vai recolher os braços. Fatalmente a cobertura vai acontecer. E assim a Bulgária chega ao oitavo ponto. A parada técnica. Quatro pontos a vantagem da Bulgária. Hoje tem final do sul-americano. Masculino de vôlei. Hoje tem clássico Brasil e Argentina. Ao vivo. Nove e quarenta e cinco. Horário de Brasília. No Sport TV. Mas encarando a Bulgária. A Bulgária que teve uma boa seleção no início dos anos oitenta. Uma seleção feminina de vôlei. Não de ganhar muitos títulos. Mas enfim. Foi por exemplo bronze nas Olimpíadas de Moscou em oitenta. E campeão europeia em mil novecentos e oitenta e um. Foi um grande momento da seleção da Bulgária no feminino. Que você falou sobre essa participação. O bronze em mil novecentos e oitenta. Ela participou por conta dos boicotes. Pelo boicote de alguns países. Foi a sua única participação em toda a história olímpica. Isso é curioso. O bronze veio nessa única participação olímpica. E depois um título importante. O europeu de mil novecentos e oitenta e um. E só. Praticamente foi só isso. Tanto é que estreia agora numa edição de Grand Prix. Erro de saque do Brasil. Não pode errar sim, né? Foi o décimo nono erro da seleção brasileira. Contra dezessete erros. Essa é uma total de todos os fundamentos. Das duas equipes. Portanto o Brasil comentou dezenove erros. E a Bulgária dezessete. O erro do saque foi da Gabi. Mas a Dobriana Rabadzeva também fez questão de errar ali. O primeiro saque da Thaísa nesse final de semana. Ela vem entrando aos pouquinhos. A gente lembra mais uma vez que a Fabiana, a Thaís, a Sheila, a Fabizinha. Foram liberadas pela comissão técnica para descansar um pouquinho. Jogadoras muito exigidas nos últimos ciclos olímpicos. Portanto, falta um pouquinho de ritmo de jogo para elas. Bola boa, hein? Direto para o chame aí. Esse do Brasil de novo. Se falta ritmo de jogo, sobra personalidade para a Thaísa. Essa aí não foge nunca da responsabilidade no jogo. Pode até errar. Mas é pelo exagero. Nunca pela omissão. Aí o bolão da Thaísa. O ponto de saque. Ela vai de novo, mas agora fica na rede. Tá bom, já tá no lucro. Fez um ex. Ajudou o Brasil. Deu uma encostada no placar. Hora de melhorar. É virada de bola para o jogo fluir com mais naturalidade. Danilins chamando o Fê Galay. Bola amorteceu ali no bloqueio. Vem a bola na ponta. O ataque. Primeiro bloqueio do Brasil. Vem marcado para a arbitragem. Pegou na Fabiana. Emília Nicolou atacando. Diziano no Brasil. Aliás, a Vasileva, né? Atacando. A bola dizio. Raspulha no bloqueio. Décimo primeiro ponto búlgaro. Saque da Ruseva. Passe da Gabi. Danilins. China atrás com a Fabiana. Deu certo. Bola no fundo. Fechou bem o Zé Roberto. Certamente uma orientação dele fazendo as bolas de primeiro tempo. Agora mais abertas. Se você força a bola de primeiro tempo de uma maneira centralizada. Você tem o bloqueio adversário com a sua central jogadora mais capacitada nesse fundamento no duelo mano a mano. Com o jogo mais aberto, com a bola rápida, você duela contra as ponteiras. É bem melhor. A bola toca no bloqueio. E vai para fora. Bate ali na Fegará e vai para fora. É mais um ponto da Bulgária. Abre quatro de novo. Tinha quatro pontos lá no 8x4. E agora 12x8. 21 anos. 1,85m tem a Nicolova. Danilins. Fabi. Aliás, Munique, perdão. Munique. A entrada de rede aqui subindo bem e virando. Conquestrando o ponto para o Brasil para não deixar a Bulgária escapar mais. Bom para o Brasil que a Munique vai ganhando confiança. Dá possibilidade para Danilins ganhar outra jogadora na rede. Vamos ver a Fegará aí no serviço. Caprichando. Foi legal que a bola não foi na mão da levantadora. E olha só o que acontece. O levantamento da Líbero. O bloqueio do Brasil. Chega ao décimo ponto. Brasil tentando reagir neste quarto sete. Que é tudo ou nada. É Munique quem pegou, hein? Tentou sair para o bloqueio mais baixo. Mas o Munique atento apontou mais uma vez. Chega lá. E sacando. Recepção de toque. Kitipova. De novo a Munique. Bloqueio do Brasil. De novo o Munique. E o Brasil encosta. 1,78m contra 1,90m da Vasileva. A Munique bem posicionada marca o seu terceiro ponto de bloqueio. De um total de oito. Foram cinco os pontos de ataque. Que momento da Munique. E o Brasil vai reagindo. O Brasil tirou quatro pontos. Tirou três pontos dos quatro. Encosta no placar. E agora deixa tudo igual. Com o erro no ataque. A Strachemina Filipova. Jogou direto para fora. 12 a 12. E o técnico Martial Abondanza para o jogo. Reação do Brasil em Porto Rico. Tranquilhe. E ele chamou atenção para um detalhe interessante. Para o saque. Ele continuou pedindo para a equipe valorizar o tempo que tem para sacar. Cada jogador, amor. Ele tem oito segundos para executar o saque. Depois do apito. No caso da juíza. Sacou a Fegaray. 12 a 12. Vamos ver se o Brasil agora vira. Conseguiu pegar a Dani Lins. Fabiana levanta a Munique. Para cima do bloqueio. Encarando o bloqueio. O Brasil virou. Para cima da Bulgária. Com a Munique crescendo muito no jogo. Os últimos quatro pontos do Brasil. Três deles da oposta a Munique. Dois de bloqueio e esse de ataque. Sequência de saques da Fegaray. Uma pena. Estava bom. Era só botar em jogo. Só botar em padra. Estava dando certo para o Brasil. Durante muitos momentos o Brasil visou esse saque forçado. Correu esse risco. Mas definitivamente esse não era o momento. O momento era de jogar a bola para lá. Que as búlgaras estão sentindo a pressão. Faz de leva. Treze a treze. Mas o Brasil buscou. Buscou o placar. Munique. Munique num grande momento. E a Dani sente isso. Essa é uma característica da Dani. Tem sensibilidade para entender o que está acontecendo com a confiança das suas jogadoras. Das suas companheiras. E o momento é da Munique. O Brasil buscou. O Brasil virou. Quatorze e treze. Agora sacando Fabiana. Brasil viva no jogo. Kitipova. Olha o bloqueio do Brasil. Não está passando mais quase nada do ataque búlgaro. Gabriela. Deu volume. Lá vem a pancada da Fê Garay. Mas acabou sendo bloqueada. As coisas que a gente tem que ter um pouco mais de paciência ao trabalhar no contra-ataque. Se a Munique está tão bem. Você tem três atacantes na rede. Taísa. Gabizinha. Munique que está bem. Porque trazer a Fê Garay pelo meio fundo nesse momento. Forçou a Dani. Felipova sacando. Fê Garay no passe. Dani Lins. E a bola de tempo. Funciona. O Brasil consegue virar com a Taísa. Brasil na frente. 15 e 14. O Brasil mostrando o seu poder de reação. É a seleção brasileira. É a grande seleção brasileira. Bicampea Olímpica. O Brasil tentando recuperar a hegemonia no Grand Prix. Foi perdido nos últimos três anos para os Estados Unidos. Sempre o Brasil perdendo na final. E agora essa bola parece ter pingado dentro. A reclamação da Taísa. A arbitragem confirma o ponto para a Bulgária. E atrás da sacadora da Kit Pova levantadora. Agora estava o Marco Antônio Bonifácio. Que é estatístico da seleção brasileira. Olha a Gabi. Atacou para cima do bloqueio. Conseguiu pegar a Bulgária. O bloqueio brasileiro agora passou. Mas teve a grande defesa da Camila Bright. Fê Garay. Monique. Teve defesa. Agora o Brasil tem que tentar segurar esse ataque. Amortecia o bloqueio. Mesmo assim a Camila Bright não conseguiu chegar nessa bola. Uma pena. Está com dificuldade de marcar a Nikolova. Nessa oposta. Que é canhota. É difícil mesmo de ser marcada. Tem que ter um pouco mais de paciência. E marcar mais para dentro. Está com liberdade para atacar na paralela. De qualquer maneira o Brasil reagiu bem. Perdi por 12 e 8. Chegou a segunda parada técnica com 16 e 15. A parada do 16º ponto. Lembrando que o Brasil joga amanhã. Vamos ver o Zé Roberto. O universo está bom. Está melhorando. Boa bola, Monique. Boa bola. Valeu, valeu, Marão. É, vamos rodar, vamos rodar. Ela mesma dava para pegar, né? Mas o Zé Roberto está contente aí com a mudança, né? Do time dentro de quadro. A cobertura, a defesa, a cobertura. É pena, você não questione forte. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, menino. Isso, menino. E o Brasil joga a volta. A quadra amanhã. Lembrando. Mesmo horário, hein? Dessa partida aqui. Começou às seis da tarde. Amanhã também, seis da tarde. O horário de Brasília ao vivo aqui no Sport TV 2. Amanhã é vez de Brasil e Porto Rico. Porto Rico que ontem foi derrotado pela seleção da Bulgária por 3x7x0. Em uma hora e dez de jogo. A Bulgária atropelou o Porto Rico. Mesmo a equipe porto-riquenha tendo um ranking bem melhor. Você vê que o ranking nem sempre significa exatamente o que acontece. É o caso, por exemplo, da seleção brasileira de futebol, né? Que ocupa um ranking bem abaixo do que a gente, pelo menos, imagina o seu lugar. A equipe da Bulgária é 43ª. A equipe de Porto Rico é 18ª. E a Bulgária não tomou conhecimento do time porto-riquenha na partida de ontem. O Brasil conseguiu subir um pouquinho no ranking com o título da Copa das Confederações, né, Marcos? É verdade. Porque não participando das eliminatórias, jogos oficiais, fica difícil. Uma posição boa no ranking para a seleção brasileira de futebol. Sacando ali a Kit Pova, que é a levantadora búlgara. Vamos ver o Brasil com a Gabi. Mas a Gabi acabou errando. Atacando para fora. O Brasil não pode se desconcentrar agora, né? Não pode deixar a Bulgária escapar de novo. O Brasil remou tanto. Para buscar aí essa vantagem, né? Chegou a virar o placar. Agora 17-15. Essa opção lá da Camila Bright. Vem levantar metade. Não dá para levantar. Assim não dá. Erros que o Brasil não vinha cometendo hoje. Eles acontecem um atrás do outro. Erro bobo na recepção da Bright. Depois o erro no levantamento da Munique. E o Zé Roberto tem que pedir tempo para acalmar a seleção brasileira. Acabou se acontecer isso. Olha eu, papi. Vamos de novo. Vai, galera. Três pontinhos. Parece muito, mas três pontos. Vai, galera. Não, deixa a Munique pela saída. Põe você pela frente. A levantadora não vai ajudar muito. Ela está esperando que a Thaís abra a Poveira. Vai, galera. Acho muito legal essa maturidade do Zé Roberto. A tranquilidade dele comandando a seleção. É um técnico que já ganhou de tudo. Tem uma paixão impressionante pelo que ele faz. Com essa seleção mesclada, ele correu riscos. E vem mantendo uma invenciabilidade incrível dos 16 jogos. Ele não perde a tranquilidade e a serenidade. Ele sabe que o momento é de construção, de preparação. Não é momento de desespero, independentemente do placar da partida. Munique, linda a bola. Andou quase lá na esquina da quadra. Que linda a diagonal. O Brasil voltar bem nessa parada do Zé Roberto. E a Fegaray falou ali. Três pontos, gente. Parece muito, mas dá pra buscar. Claro que dá. Legal lá a Fegaray mandando força também. Com uma das mãos, levantamento. O bloqueio estava ali. Thaísa, sensacional Thaísa. Excelente, excelente trabalho da Thaísa. O levantamento com apenas uma das mãos. Invariavelmente é feito para o meio. Thaísa percebeu e montou no adversário. Primeiro ponto dela de bloqueio no jogo. Lá vai a Gabi. O Zé Roberto gritando lá. Vambora, vambora. Levantamento, bloqueio acompanha. Uma pena. Pegou no bloqueio. O bloqueio estava inteirinho. Em cima. Bola amorteceu e pingou. Pingou na quadra brasileira. 19 e 17. Mas o Brasil mostrou que está ali vivíssimo. Põe os pontinhos. A diferença. Tem jogo. O Brasil não pode perder o 7. Bola para o meio com a Thaísa. Votação ali do bloqueio. A vantagem volta a ser de 3. A Dani infelizmente não percebeu o que está acontecendo na partida de hoje. Quando a recepção funciona. Estão pulando com um bloqueio duplo na primeira bola. É com a Fabiana. Era com a Jusceli. Agora é com a Thaísa. Ele não está percebendo o posicionamento do bloqueio de gestão. Nas bolas rápidas do Brasil. Sacando o Rabatzeba. Não passa da rede. Ponto de graça para o Brasil. Mundial de atletismo amanhã. O Sportabé continua mostrando todos os detalhes a partir de 10 da manhã. Pelo horário de Brasília. Fique ligado. É tudo ao vivo. Equipe completa no local. Lá em Moscou. Só aqui no Canal Campeão. 20 e 18. Friscadinha ali na rede. Levantamento. Alargadinha da Nikolova. E não conseguiu buscar essa bola o Brasil. Na pingada. 21 e 18. E essa vantagem agora torna-se perigosa. 3 pontos. Já com 21 pontos a Bulgária. Brasil tem que remar. Sacou. Ruseva. Dani Nins. Tentando com a Fabiana. Teve defesa. Do fundo. Vem um ataque. Fabiana tentou bloquear. Ali pegou no rosto dela. Está dando tudo certo. A Bulgária esbanja a coragem. Força o jogo. Faz uma grande partida. Uma partida histórica para a seleção da Bulgária. Essa geração nunca tinha enfrentado a seleção do Brasil. E enfrenta com uma naturalidade impressionante. Tem muito mérito na vitória. A equipe da Bulgária. Que tem uma geração que promete para as próximas temporadas. Pediu o tempo para o Zé Roberto. A Fabiana nasceu o tempo inteiro. Encurta e abre. Encurta e abre. Porque ela já está indo para a vareta. Porque a bordeira já está no meio. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem que estar olhando para a bola da calça. Tem que deixar sempre aquele espaço. Se sentir que está acabado. Algo contra. Bora, chame. Valeu, valeu, bora. O jogo todo com essa postura. É certíssimo. Sem gritos. É um momento de construção. Se houvesse dentro de quadro ali um descaso. Jogadores que não estivessem dando o seu máximo. Tentando acertar. As coisas hoje não estão funcionando tão bem como em partidas anteriores. Isso acontece. Tem jogo ainda. E o Brasil precisa virar essa bola para que isso aconteça. Vem, Garay. Desceu do braço. Agora a defesa. Legou no bloqueio. Foi na defesa ou foi no bloqueio ali? Foi mais no fundo da quadra ali. Olha a bandeira brasileira lá. Mandando força. Vamos rever. Foi o Garay. É, tacou. É, no bloqueio. Não tocou. É, por essa imagem. Dá a mesma impressão que a bola vai direto para fora. Não toque ninguém. A arbitragem deu ponto para o Brasil. Dani Lins. Sacando. 22-19. Vem o levantamento na ponta. Que defesa. E a bola volta de graça para a Bulgária. Que tenta trabalhar o ponto de novo. A bola bate no bloqueio e vai embora. Primeiro uma grande defesa da Gabi. Mas numa segunda chance que teve a Bulgária não desperdiçou. 23-19. E agora complica. São quatro pontos a diferença. E a Bulgária, dois da vitória. Para quebrar, uma invencibilidade de 16 jogos da seleção brasileira feminina de vôlei. Olha lá, vem na Dani Lins. Faz o levantamento. Fegaray. Ataca. Impressionante. Consegue pegar essa bola. A Bulgária. Mas voltou para o Brasil. Monique. Explute. Para cima do bloqueio. Ponto brasileiro. 23-20. É o momento para reagir. Aquele momento final, né? Para buscar a reação. Porque depois com o set-point fica mais complicado. A pressão aumenta ainda mais. Vamos ver. Tomara o Brasil consiga a sequência de pontos agora com a Fegaray sacando. Bola de segunda. Bola de segunda da Loura. Kitipova. É o quarto ponto em bolas de segunda. O Brasil não saltou com ela com a recepção alta. Monique desatenta. Era para acompanhar esse lance da levantadora adversária. Match point para a Bulgária. 24-20. Muito perto é a Bulgária de quebrar a invencibilidade brasileira. Vamos ver. Vem Gabi. Desce o braço com vontade. 24-21. O Brasil tenta buscar. Veja aí a tensão do técnico da Bulgária. Roberto mexe. Tem a Michele. Sai a Fabiana. Michele entra. Vai sacar. 26 anos. 1,78. O Brasil não pode mais errar. Capricha aí, Michele. Busca concentração. Levantamento. Levantamento. China atrás. A bola desvia e acabou. Termina a invencibilidade brasileira. Durou 16 jogos. A Bulgária no primeiro duelo contra a seleção brasileira. Vence. 25-21 no quarto sete. Vence o jogo. 3-7 a 1. Uma grande vitória da Bulgária. Foi premiada pela coragem, pela ousadia. É uma nova geração na Bulgária. O investimento é grande para que o vôleibol feminino da Bulgária deslanche. A gente vieram grandes jogadoras. Mas a seleção, há muitos anos, desde os anos 80, não consegue uma medalha em competições internacionais. A primeira vitória da Bulgária contra a seleção do Brasil, pelo menos desde o início da década passada. De qualquer maneira, o Brasil, que está em um estágio de preparação, de crescimento, pode fazer essa derrota mais um aprendizado. Acho que a invencibilidade é apenas um detalhe. O mais importante de tudo que o trabalho está sendo bem feito. O vôleibol brasileiro continua se desenvolvendo. Jogadoras chegando para reforçar o grupo do Brasil. E a derrota serve para o Zé Roberto analisar pontos importantes para a equipe brasileira.